Supercopa do Brasil 2023, Palmeiras e Flamengo irão decidir esse título nos Estados Unidos, na Arábia Saudita ou aqui no Brasil? Esse é o assunto desse vídeo, então quem estiver chegando já deixa aquele like e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, aqui quem fala é o Júnior e vamos falar um pouco aí da sede, onde será essa decisão da Supercopa do Brasil 2023 que será entre Palmeiras e Flamengo, campeão brasileiro Palmeiras, campeão brasileiro de 2022 e o Flamengo campeão da Copa do Brasil 2022 que irão fazer esse confronto. No Brasil tem três candidatos, a CBF vai decidir junto com Palmeiras e Flamengo, onde vai ser esse jogo. No Brasil tem Brasília, Recife e Salvador como candidatos a receber essa partida, só que o Orlando nos Estados Unidos se ofereceu, ofereceu aí uma proposta junto com a CBF para sediar essa partida e a CBF vai decidir aí, como eu disse, junto com Palmeiras e Flamengo. Então o Orlando ofereceu, e não foi só Orlando não, a Arábia Saudita também fez proposta com a CBF e o contrato aí durante quatro anos, então seria 2023, 2024, 2025 e 2026, que um dos dois aí, se a CBF aceitar, é claro, sediariam a final, a decisão, que sempre é final, é óbvio, a Supercopa do Brasil, que nesse caso aí, como eu disse, vai ser entre Palmeiras e Flamengo, vai ser 2023. Então é isso aí, galera, pode ser que a Supercopa do Brasil, que vai ser no dia 28 de janeiro de 2023, claro, 28 de janeiro, daqui 19 dias, esse vídeo está sendo gravado no dia 9, vai ser a decisão da Supercopa do Brasil 2023, entre Palmeiras e Flamengo. E você, onde você acha que é a melhor lugar para sediar essa decisão aí, primeiro título do ano para a Clube Brasileiro? Onde você acha que é a melhor? Deixa aí nos comentários. Até a próxima. Fui.